E hoje eu vou gravar um vídeo bem legal, porque eu vou trazer uma pesquisa que foi feita dizendo que a curcumina com a piperina ela vai ser utilizada ou vem sendo utilizada como uma terapia adjuvante, ou seja, que está do lado ali para o tratamento do Covid e foi feito um ensaio clínico. Eu costumo pegar textos sobre a cúrcuma aqui no PubMed, e geralmente ele me leva aqui para esse outro site, chama NCBI, que é onde eles vêm colocar, que é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E eles colocam aqui, eles publicam o artigo completo e mostra tudo, todos os estudos que foram feitos, onde foi feito, quem é que está financiando esses estudos, então vale muito a pena a gente acompanhar. É só colocar um leitor de feed desses RSS no site do PubMed, geralmente eu coloco os termos cúrcuma, algumas coisas assim que eu produzo aqui em casa, cúrcuma, eu boto também o cará, que vem do cará moela, né, que tem vídeo aqui no canal também, enfim, eu vou botando assim geralmente as coisas que eu tenho acesso para saber quais são os estudos que vêm sendo feitos desses temas, para poder trazer essa nutrição para dentro da minha família. E todos nós sabemos que estamos num momento assim bem difícil do país, do mundo, e que a gente tem que se proteger. Pode ser que todo mundo venha a pegar a doença, mas assim, como é que o nosso corpo vai lutar contra o vírus, né? Então aqui uma das coisas que eu estou sempre mostrando aqui no meu canal, é que em todas as nossas comidas, eu sempre boto cúrcuma, e dentro da cúrcuma tem um pigmento bem importante, que é chamado curcumina, e a curcumina juntamente com a piperina, no caso aqui em casa eu uso a pimenta preta, eles vão se unir e vão proteger o nosso corpo de todas as inflamações. E aqui acabou de sair uma notícia, notícia sim, acabou de sair uma publicação, foi publicado online dia 28 de maio, mas aqui no PubMed acabou de entrar, acabou de ser depositado aqui, mas eu acabei de receber esse feed, então não é assim um feed muito antigo. Então é agora de maio. Então o que que diz aqui? Por que que se iniciou esse estudo aqui fala? Os antecedentes. A doença por coronavírus tem uma ampla gama de efeitos fisiopatológicos, todo mundo sabe, de uma pessoa, acontece tal coisa com essa pessoa, com outra pessoa, acontece uma outra coisa. E a curcumina, que é o constituinte ativo da cúrcuma longa, que é essa cúrcuma que eu mostro aqui nos meus vídeos que eu planto no meu quintal, ali nos meus vazinhos, eu já mostrei como é que planta, como é que colhe, como é que transforma em pó para você se alimentar ali e trazer para a sua família. Então a curcumina, que é o agente constituinte ativo da cúrcuma longa, ele tem várias propriedades, incluindo efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, antiviral, antitrombótico e antiproliferativos, que tornam uma candidata promissora para o tratamento sintomático do Covid, né? Como vocês verem, assim, a cúrcuma e a curcumina, que é um dos pigmentos que tem ali dentro, não é só isso. Eles sempre falam assim, o melhor da cúrcuma, o melhor da cúrcuma não é só a curcumina, o melhor da cúrcuma é toda a cúrcuma, porque ela tem tantas, tantas, tantas coisas importantes lá dentro, que a gente não pode se ater só a curcumina. E olha só, só a curcumina já tem todos esses efeitos, anti-inflamatório, antioxidante, antiviral, antitrombótico e antiproliferativos. E nesse estudo, o objetivo do estudo, e lembrando que a cúrcuma é uma das coisas, os vegetais, assim, mais estudados que existem, ainda mais por todas essas propriedades, estamos na época da inflamação. E a cúrcuma é uma das coisas mais estudadas do mundo. E o objetivo desse estudo foi determinar quais são os efeitos da curcumina, administrada juntamente com a piperina, e para que serve a piperina? Para otimizar a sua absorção, sobre os sintomas dos pacientes com Covid, e um estudo duplo-cego, randomizado e controlado, em um centro de saúde Covid, dedicando 30 leitos lá na Índia. Bom, esses pacientes, eles receberam probióticos, duas vezes ao dia, e também curcumina com piperina, também duas vezes ao dia. E eles foram analisar os efeitos primários e secundários durante essa hospitalização. Eles ficaram num hospital lá. E os resultados foram os seguintes, que os pacientes com sintomas leves e moderados, e os graves, receberam esse tratamento com a curcumina e a piperina. Eles apresentaram uma recuperação sintomática precoce, seja de febre, de tosse, dor de garganta, falta de ar, menos deterioração, menos sinais de alerta, melhor capacidade de manter a saturação de oxigênio acima de 94% em ar ambiente, e melhores resultados clínicos, em comparação às pacientes do grupo de controle. Além disso, o tratamento com curcumina e piperina pareceu reduzir a duração da hospitalização dos pacientes com sintomas moderados a graves e menos mortes foram observados no grupo de tratamento com curcumina e piperina. Então, aqui a gente já chega na hora da conclusão. Claro, o estudo é gigantesco. Tem aqui, vou deixar o link no box de informações para quem quiser, todos os estudos que foram feitos, eles colocam os gráficos de tudo. Mas é só uma dona de casa, né? Aqui eu quero procurar o melhor para a minha família. Eu não tenho como trazer dados biológicos aqui para vocês. Aí a conclusão do estudo foi o quê? Que a administração de curcumina oral com piperina, com uma terapia sintomática e adjuvante, ou seja, do lado do tratamento com covid, pode reduzir substancialmente a morbidade, a mortalidade, e aliviar os encargos logísticos relacionados com o abastecimento do sistema de saúde. A curcumina pode ser uma opção terapêutica, segura e natural, para prevenir eventos tromboembólicos pós-covid. Porque tem pessoas que depois do covid estão ficando aí com trombose, né? Enfim, então o que eu queria mostrar? Que a curcumina, junto com a piperina, eles têm várias propriedades, incluindo, como eu falei, efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, antivirais, antitrombóticos e antiproliferativos. Então, isso a gente tem que trazer para a nossa família, porque assim, a curcuma é um tempero aqui em casa, entendeu? Mas se ela tem tantos outros benefícios, você tem que levar na sua casa também, entendeu? Aqui no meu canal, eu estou sempre mostrando como você pode utilizar a curcuma nas suas refeições, tem vídeo com cinco receitas de cúrcuma, tem vídeo como plantar, como colher, como transformar em pó. E não é caro a piperina e a curcumina, já industrializados. É uma coisa assim, mais cara, mas a gente que é dona de casa, a gente está sempre procurando coisas assim, mais baratinhas. E não tem nada mais barato do que você conseguir um pedacinho de cúrcuma para plantar, entendeu? Então, o que você vai fazer? Mesmo se você não conseguir plantar, porque você não tem um vazinho na sua casa, porque você não conseguiu uma mudinha, alguma coisa assim, você pode ir em qualquer feira e comprar. Inclusive, tem vários supermercados em que você já consegue comprar a cúrcuma fresca, seja dentro do Brasil, fora do Brasil, já vi fora também para vender, em vários supermercados. E você chega em casa e transforma aquilo em pó e vai ali polvilhando ali na sua comida. Tem gente que também bebe como se fosse um shot no café da manhã, você faz um suco verde e joga um pouquinho lá dentro. Tem gente que faz um shot também com limão, limão e cúrcuma, por exemplo. Enfim, você tem várias formas de consumir. E tem o chá também, chá de cúrcuma. Então, quando você olha as propriedades da cúrcuma, você fala assim, caramba, ela é boa para tudo. E é por isso que eu sempre incluo aqui na minha família, porque é uma coisa que é boa para tudo. Uma coisa baratinha, eu estava olhando, eu não costumo comprar a cúrcuma, porque eu já planto, que é o açafrão. Mas quando eu fui na feira, eu perguntei, quanto é o quilo? O moço me falou, olha, 10 reais. Gente, 10 reais um quilo. Você faz tanto pó de cúrcuma para você consumir ali o ano inteirinho com a sua família. Aqui em casa, eu tenho aqui a cúrcuma que eu transformei em pó, que a gente plantou e que eu mostrei no vídeo, que eu vou deixar no box de informações. E aí, o que acontece? Como esse pote aqui é muito grande, ele não é portável para usar na cozinha. Então, eu uso esse pequenininho. Olha, já está até acabando. Aí, toda vez que ele vai esvaziando, eu coloco aqui dentro. Entendeu? Então, eu mantenho sempre esse pequenininho comigo, perto do fogão, que aí eu posso colocar em qualquer coisa. Boto em um omelete. Gente, omelete. Com cúrcuma fica delicioso, entendeu? O cúrcuma, botar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Gente, um pouco de páprica. Gente, é um tempero. E um tempero cheio de benefícios. Vamos recapitular os benefícios. Efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, antivirais, antitrombóticos e antiproliferativos. Até o final, eu tenho que conseguir falar antiproliferativos. Sem pausar e sem errar. Enfim, olha só que coisa mais linda. E aqui, você pode colocar em tudo. Se você quiser inspiração de coisas simples, tem receitas simples aqui no meu canal, entendeu? Vem aqui se usar a criatividade, entendeu? Pra você nutrir a sua família. Baratinho, olha. Aqui não tem nem um quilo. Então, esse aqui, se você for comprar e na feira a cúrcuma fresca, e você transformar em pó, gente, isso aqui deu o quê? Deu cinco reais. Onde com cinco reais você consegue ter tanta cúrcuma assim, fresquinha? Se você for comprar o pozinho pronto. Aliás, toma cuidado, porque o pozinho pronto, eles colocam fubá. Você não sabe se esse fubá é transgênico, você não sabe se eles botam óleo. Porque tem gente que ao transformar a cúrcuma em pó, pode, enfim, pode embanhar ali em óleo. Isso aqui, quando a gente faz isso em casa, a gente sabe exatamente o que que tem, né? Ó, e é muito, muito cheiroso. É muito cheiroso esse açafrão que a gente mesmo faz em casa, entendeu? Então, isso aqui você tem que trazer pra sua vida e utilizar todos os dias. Aqui em casa a gente usa mais na hora do almoço, porque eu uso pra colocar num arroz, pra ficar amarelinha, eu uso num feijão como tempero. Tempero, eu ponho num omelete, qualquer legume eu já tô ali polvilhando por cima. Então, assim, vamos usar em tudo isso daqui pra nutrir a nossa família, nos manter protegidos. Os vírus estão aí, infelizmente a gente não tem como saber como que a gente vai reagir um dia que a gente pegar, ou se a gente pegar, e se Deus quiser a gente não vai pegar. Então é isso, vamos proteger a nossa família, é com o que a gente pode. Quem é dona de casa tem que rebolar, né? Tem que cuidar, tem que cuidar da família. E eu tenho aqui uma das últimas cúrcumas que eu colhi, olha que lindas que elas estão. Elas estão bem sequinhas já. A gente tem que manter elas bem lavadinhas e bem sequinhas. Aí nesse ponto aqui tá prontinho pra transformar em pó. Só que como eu já tenho várias transformadas em pó, eu deixei essas aqui pra quem sabe elas vão brotar lá pra novembro, né? Então assim que elas brotarem, o que eu posso fazer? É transferir de volta pra terra. Posso transferir de volta pra terra essas cúrcumas, pra ter novas cúrcumas lá pra maio, abril, maio e junho. Geralmente a gente planta as cúrcumas entre novembro e dezembro. E a gente colhe as cúrcumas entre maio, junho e julho. Que são as épocas que você consegue tê-las bem fresquinhas. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por terem assistido. E não se esqueça de guardar suas cúrcumas pra plantar no mês que vem. Não se esqueça de todos os benefícios que eu falei lá durante o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com sua família, com seus amigos. Mostrar esses dados novos. Que eu vou ficar sempre trazendo aqui no canal. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.